É claramente enganador. O Humor é uma equipa que vai lutar para subir divisão, tem esse objetivo, tem claramente um papel atrejado nesse sentido. Nunca esconderam que essa é a sua ambição. Aliás, é olharmos aquelas que foram as declarações dos intervenientes, no caso treinadores e jogadores, depois do último jogo perante o Real Maçamal, e olharmos também que o Humor continua a reforçar-se, mesmo após esta paragem do campeonato. Portanto, temos de estar preparados para uma equipa que tem muitos argumentos, mas também temos de estar conscientes da nossa qualidade, da nossa capacidade, e vamos olhar o Humor aos meus olhos para vencer a partida. Eu creio que ainda temos muito poucos jogos para poder dizer com rigor qual é a vantagem de jogar ou não em casa. Agora, com o rigor de nós estarmos aqui todos os dias e termos sentido o que sentimos de jogar académica, podemos dizer que claramente o Restelo fez com que nós fôssemos muito mais fortes contra a académica. fomos uma equipa que claramente foi dominadora nesse jogo também. Portanto, parece-me que claramente os nossos adeptos já sentiram, não só no Restelo, mas principalmente no Restelo, podem fazer a diferença em cada partida. E é isso que nós queremos, que o ambiente seja ainda mais forte, mais fervoroso, e que nós sejamos capazes todos juntos de conquistar os três pontos. Úi, olia! O que é a vigilância, pois nós vivemos juntos e ter Ambassador que. é a sempre que esperança, podemos referência agora